Eu envelheço A cada dia que amanhece eu me esqueço De alguma coisa indiferente do passado Da minha vida, o que deu certo ou deu errado Não guardo mágoa Nem das pessoas que quiseram a minha tristeza Nem toda hora o meu sorriso prevalece Nem todo dia eu sou feliz E é tão incerta A minha cena, a minha sorte, o meu instante E nesse escuro eu clareio pouco a pouco Até pintar o meu viver De claridade, de um claro cor de sol Eu envelheço A cada dia que amanhece eu me esqueço De alguma coisa indiferente do passado Da minha vida, o que deu certo ou deu errado Não guardo mágoa Nem das pessoas que quiseram a minha tristeza Nem toda hora o meu sorriso prevalece Nem todo dia eu sou feliz E é tão incerta E é tão incerta A minha cena, a minha sorte, o meu instante E nesse escuro eu clareio pouco a pouco Até pintar o meu viver De claridade, de um claro cor de sol Sol da manhã Sol da manhã De lua cheia De um claro cor de sol Sol da manhã De lua cheia De um claro cor de sol De um claro cor de sol Sol da manhã De um claro cor de sol